Eu tenho a certeza absoluta que você já viu momentos como esse em alguma festa. A febre de toca ir com cadeira vai se espalhando cada vez mais por Angola e pelo mundo afora. Toca ir com cadeira, toca ir com cadeira, toca ir com cadeira, vai se apontar numa muramiga, vai se apontar numa muramiga. Toca ir com cadeira, toca ir com cadeira, toca ir com cadeira, Ao ponto das organizadoras de festas, as decoradoras, assim como o pessoal que coordena toda a maquinaria na festa, não quererem mais ouvir a música, pois quando ela entra, eis o que acontece. Toca ir com cadeira, toca ir com cadeira, toca ir com cadeira, vai se apontar numa muramiga, vai se apontar numa muramiga. Para variar, selecionamos alguns dos momentos mais bizarros que marcam e que marcaram e que têm marcado até agora estas mesmas festas e muito mais. Você está partindo sem a cadeira porque quem faz deve estar ficando frustrada com você. Mas está partindo assim? Não. Vai se compre a cadeira, vai buscar a cadeira do teu pai, estou até avisando. Você não está brincando. A nossa pergunta é, o que o povo angolano ainda tem por esperar? Não é uma Bundesliga! Não é uma publisher do meu pai, não é umaature...